Na longa caminhada da Série B, o Vila Nova recebeu o Figueirense. Neto Moura cobrou falta, primeira chance de gol. A bola tirou tinta do travessão. Maílson recebeu boa bola, caiu na área, queria pênalti, mas o árbitro mandou seguir o jogo. Roubada de bola que chegou em Robinho, o novo camisa 10 do Tigrão tentou colocar. Matheus Vidotto espalmou e a zaga aliviou. Jussane soltou a bomba, o goleiro do Figueira segurou firme. Depois do escanteio, William Poppe cabeceou com perigo. Foi a primeira oportunidade do time catarinense aos 38 minutos. Mas logo em seguida, William Poppe apareceu de novo e desta vez livre, tirou do goleiro e ficou sem ângulo, perdendo boa chance. Já no segundo tempo, o Vila Nova tomou um susto nesse chute de Tony. No mesmo minuto, Robinho respondeu do mesmo jeito. Passe errado de Jussane. Rafael Marques aproveitou e mandou para o gol. No meio do caminho, desvio em Wesley Matos. Capixaba iniciou a jogada. A bola chegou em Robinho, que mandou perto do gol. Outro susto para os colorados. Zé Antônio de cabeça chegou a marcar. E o árbitro marcou. Impedimento. Tire suas dúvidas. E o Vila Nova não conseguia chegar ao gol. Até que Bruno Mota tentou de cabeça e continuou sem chegar ao gol. Resultado final. Vila Nova zero. Figueirense também zero. Esse empate contra o Figueirense foi uma das piores partidas do Vila Nova nesta temporada. A equipe segue perto do Z4. E agora joga na próxima sexta-feira contra o Operário lá no Paraná. De ponto positivo, o sistema defensivo não tomou gol. Há exemplo da partida anterior contra o Brasil em Pelotas. Continuar assim, não tomando gols que a gente fica mais próximo de ganhar os jogos. Infelizmente hoje mais uma vez as coisas não aconteceram dentro da nossa casa. E nós temos respeito à atitude do torcedor de protestar no final do jogo. De vaiar. Só que você vê os 90 minutos e eles apoiaram. Então eu acho que o mais importante é isso. As coisas não estão acontecendo dentro de casa, infelizmente. Mas sem dúvida nenhuma nós vamos continuar trabalhando muito forte. Para que isso possa começar a acontecer aqui dentro. Igual está acontecendo fora. Só que é muito difícil, né cara? Você vê? São 10 atrás da linha da bola. E o tempo inteiro dando chutão. O tempo inteiro desfazendo o jogo. É muito mais fácil você destruir o jogo do que você construir. Então a gente pede um pouquinho de calma. Que as coisas vão começar a caminhar. E na hora que a gente começar a ganhar aqui dentro de casa as coisas vão engranar de vez.